O Rio Grande do Sul conta com quase 100 feiras orgânicas, a maioria na região metropolitana. O cuidado com a saúde e a grande variedade de alimentos produzidos, sem defensivos agrícolas, tem atraído cada vez mais gente para esses eventos. Segundo a pesquisa Consumidor Orgânico da Entidade Organis de 2019, 23% das pessoas aqui na região sul consumiram algum produto orgânico nos últimos 30 dias, sendo que a maioria delas prefere vir até uma feira para comprá-las. Uma delas é Larissa Alves, que consome alimentos e cosméticos orgânicos há quase 4 anos. É vida, é sem veneno, me sinto muito mais saudável ajudando as famílias, pequenos agricultores. Eu acho que vale muito mais a pena gastar um pouquinho mais, consumir uma coisa que vai fazer uma diferença enorme para tanta gente. No entanto, para muitos, o preço ainda é o principal empecilho para um consumo maior. Mas, apesar de mais caros, estes produtos trazem vantagens para a saúde, meio ambiente e para o mercado da agricultura familiar. Feiras, para nós, é a nossa fonte de renda, né? É do que a gente sobrevive. Isabel é feirante há mais de 10 anos aqui em Porto Alegre. Ela conta que criou laços de confiança com o consumidor e que muitos voltam com a família e amigos. Para a agricultora, a demanda por alimentos mais saudáveis está crescendo a cada ano, inclusive entre jovens. A gente vê notado que tem aumentado um pouco o movimento de pessoas novas, assim, ah, eu passei a consumir orgânico faz pouco tempo e tal. A gente tem notado que o público do orgânico tem aumentado, sim, tem bastante procura e para nós é importante isso também, né? Rafael é feirante e consumidor de produtos orgânicos e veganos, ou seja, com uma dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem animal. Afirma que uma alimentação mais saudável passa por um consumo mais consciente, sustentável e uma mudança no estilo de vida. Hoje o veneno, ele está em muita quantidade no alimento, né? Até no alimento natural, né? E quando tu tem a disponibilidade de um alimento natural sem veneno, eu acho que, pô, é uma bênção, sabe? Então a gente tem que incentivar, tem que fomentar mais esse mercado, assim, sabe? E aí E aí E aí